Você sabia, Laura, que nós estamos com a idade das nossas articulações muito além do que o RG? O meu ombro, por exemplo, de 40, 42 anos, ele pode ter uma idade fisiológica de mais de 50. Bom, pessoal, eu tô hoje aqui com a Laura Medina, que é jornalista e há 20 anos fala de saúde, além de ser um exemplo, né? Laura, me conta um pouquinho o que você faz para melhorar a sua mobilidade articular. Tem algum segredinho aí? Bianca, prazer, prazer em estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Tantos elogios. Ela é uma mulher maravilhosa e cheia de conteúdo que eu acompanho há muito tempo. Bom, um segredo. Exercícios. Alongamento, musculação e corrida ou caminhada, mas às vezes as pessoas não gostam. E faz o que quando não gosta? E faz o que quando não gosta? Bota uma música. Olha. Em casa e vamos dançar. Porque exatamente isso, fazer todos esses movimentos pra trás, pra frente. Aqui. A dança faz isso, né? Faz isso. É o quadril, é a cintura, é olhar pra trás. Meia hora, bom, levanta o astral. E dá pra suar? E dá pra suar. Não dá pra se eu dançar uma... Se dá pra chegar uma hora, melhor. Pelo menos meia hora, né? Mas dança, dança e larga todos os males, como se fala, não é mesmo? Quem dança seus males espanta, por que não? Além de melhorar o humor, com certeza melhora esses movimentos e as articulações. Tô certa ou tô errada? Tá certíssima, tá certíssima. Bora fazer aí, gente? Uma playlist? Hoje em dia a gente tem aí os aplicativos de música. Já deixa no ponto. E bora dançar nas duas? Vamos dançar! DIAÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ